Olá jogadores, esse vídeo vai ensinar o básico da jogabilidade do nosso RPG pra vocês. E pra compreender o sistema de jogo, é necessário primeiro a gente olhar a ficha do personagem e ir na seção de atributos e depois na seção de HP, que são os health points ou os pontos de vida. A gente tem lá seis atributos dispostos. São eles, força, que mede o poder físico. Você usa a força pra atacar com armas de corte, tipo uma espada, ou armas de peso, tipo um machado ou um martelo, uma massa pesada. Ou além de outros objetos, pode ser uma cadeira. Além de testes que tenham o poder físico como foco. Temos destreza, que mede a sua agilidade. Você usa a destreza pra desviar de ataques, pra mirar e atirar com arco e flecha, por exemplo, ou uma besta. Além de testes de furtividade, por exemplo, roubar alguma coisa ou pegar alguma coisa despercebida. Constituição mede a sua resistência. Então você usa ela pra ações de defesa, seja defender com escudo, defender com uma parte da sua armadura. Testes de saúde, vamos supor que você tomou um veneno ou foi picado por uma cobra. Testes de constrição, que envolvem prender o personagem em algum tipo de corrente ou corda ou mágica. E levantar peso, por exemplo. Segurar um portão pesado ou uma grande pedra. Temos a inteligência, que mede o raciocínio e a memória. Você usa esse atributo de inteligência pra efetuar suas magias, que vocês vão pesquisar, principalmente com o El. E pra efetuar encantamentos ou usar poções de forma correta, além de testes de memória ou bônus para boas ideias. Temos também o atributo da sabedoria. Sabedoria mede a percepção e a intuição do seu personagem. Então você usa pra testes de percepção, testes de tradução... De foco pra ganhar bônus em ações diferenciadas e observação. Então, por exemplo, você chega num lugar e quer saber antes de continuar andando no desfiladeiro, se tem alguém esgueirando e te observando. Você usa um teste de sabedoria, pra saber se você enxerga alguém ali. Temos também o atributo do carisma, muito importante. O carisma mede a força da sua personalidade. Então você usa ela pra testes de lábia, convencer alguém em negociação, liderança... Tudo aquilo que envolve a sociabilidade do seu personagem. E agora vamos falar do seu personagem. O seu personagem, ele é musculoso e perspicaz? Ele é brilhante e encantador? Ele é ágil e resistente? Os valores de habilidades definem essas qualidades. Os pontos fortes e os fracos de uma criatura e do personagem. Então vamos lá. Se a gente for pensar nas três principais ações do jogo, a gente pode falar de testes de habilidade, que tem a ver com os atributos. Testes de resistência, que também tem a ver com os atributos. E jogadas de ataque, que também tem a ver com os atributos. E todas elas dependem desses seis valores dos atributos. É importante que na construção de seu personagem, você pense nesses quesitos somados às características de seu herói, pra distribuir assim, equilibradamente, os pontos desses atributos, de forma que ajudem você e seus companheiros na aventura. É importante também conferir a tabela dos povos, pra saber das vantagens e desvantagens de cada raça, tá? Bem, não faz muito sentido, apesar de ser possível, montar um personagem de uma raça escândio, por exemplo, que seja magrelo e fraco. Sendo que esse povo, né, os escândios, recebem modificadores mais três nos atributos de força e mais três também no atributo de constituição. Agora vou abrir uma aspas, né? Tudo aquilo que tem um valor extra, que tem um mais ou menos, são atributos que indicam modificadores ou moduladores, o que costumam ajudar ou atrapalhar os resultados do dado. Então vamos supor que você tem uma bota mágica que te dá mais três de destreza. Você lança o seu dado e o resultado que sair, você soma três. Se fosse um dado de quatro lados e você tirou quatro, então na verdade você tirou sete, porque você tem um modulador ou modificador que soma três, né, mais três. Fecha parênteses. Agora vamos imaginar um evento de combate pra que se explique a manipulação e a metodologia do jogo ao usar os famosos dados de RPG. Esses aqui são os dados de RPG. A gente tem o dado de quatro, o dado de seis, o dado de oito lados, de dez, de doze, o de vinte e o de porcentagem. Vocês vão entender jogando. Vamos ao nosso exemplo. Três aventureiros entram em uma masmorra atrás de um tesouro. E após um longo corredor sombrio, ramificado no hall de entrada da masmorra, uma porta impede que avancem, uma grande e pesada porta de madeira com ferro. O jogador um diz, eu vejo se a porta tá trancada. E o mestre responde, ela tá trancada. Aí o segundo jogador diz, eu uso o meu encantamento. Ele vai olhar na ficha dele e ele vai ter lá escrito, procurar item desejado. É um pergaminho, onde ele fala algumas palavras, que vocês vão aprender com o Ronan, né, linguística. E acha algum tipo de item. Ele tá procurando aí a chave dessa porta. Então rola-se o dado de inteligência desse jogador dois, né, porque ele tá usando o encantamento. Então encantamentos, mágicas, poções, essas coisas estão em inteligência. Então o jogador vai usar o dado de inteligência dele, ele vai ver os atributos de inteligência, contra o mestre. O mestre vai jogar a dificuldade dessa ação, né, de usar o encantamento, procurar item desejado. Então o dado um de quatro é rolado pelo jogador. Sempre quem propõe a ação joga o dado antes, né, seja o jogador ou o mestre. Nesse caso, um de quatro é jogado primeiro pelo jogador e depois pelo mestre. Gente, durante o EAD é importante vocês terem uma versão de cada dado do jogo, que é baratíssimo e mole-mole de achar no Mercado Livre, mas eu acho que a gente conseguiu alguns pra vocês, hein, pra poderem virar a webcam e mostrar o resultado dos dados. Ainda que existam ferramentas online, né, desses dados, e vocês podem usar elas se vocês preferirem, é sabido como tradição desse game que controlar a própria sorte é algo legal, né. Logo, é interessante poder lançar os dados na ação de seu personagem. Você próprio jogar os seus dados, e não o mestre ou outro participante do jogo. Bem, retomando. O jogador dois diz, né, então eu uso o meu encantamento procurar item desejado. Rola-se o dado de inteligência do jogador dois contra o mestre, que é a dificuldade. Um de quatro é rolado pelo jogador, certo? E ele consegue atingir a ação dele, ele consegue efetuar a ação dele. Uma chave é encontrada por conta do reflexo da luz da lamparina do jogador dois. Tem um brilho numa chave no cantinho, perto de uma pedra, ele vai lá ver e... É uma chave. A porta é aberta pelo jogador três, e eles adentram. Aí o mestre toma a palavra para descrever o ambiente onde eles entraram. Um salão oval, com teto alto e chão de pedras bem largo, com três homens lagarto. Cada um portando um escudo e uma espada simples. Estão dispostos logo após os heróis entrarem pela porta. Qualquer um dos três heróis pode fazer um teste de percepção para encontrar alguma informação importante, uma informação extra, do local de batalha. Algo a mais que seja importante saber. O mestre pode revelar essa informação apenas para o jogador que a pediu, ou ao grupo inteiro, dependendo da vontade desse jogador. Vamos dizer que ninguém pensou nisso. O mestre indica qual grupo, heróis ou inimigos, iniciam as ações. Então, nesse caso, é arbitrário. O mestre fala, os heróis iniciam as ações. E aí, uma ordem vai ser decidida pelo mestre ou pelo valor de destreza, ou pela própria situação. Isso aí vocês vão ficar confortáveis durante o jogo, a gente vê. Então, o jogador 1 vai para a primeira ação dele. Ele diz, eu tiro a minha espada da bainha e vou correndo em direção ao homem lagarto mais alto deles. Eu ataco com a minha espada. O jogador 1 deve agora lançar o seu dado de ataque. Mas e aí, como saber qual dado usar? Cada um dos seis atributos, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, indica qual dado e qual resultado, na realidade, o número tirado irá indicar. Logo, a gente tem aqui uma tabelinha para saber quantos dados você joga ou qual dado você joga de acordo com os pontos que vocês têm na ficha de vocês, lá nos seis atributos. Então, de zero a vinte pontos, em qualquer um dos atributos, você usa um dado de quatro apenas. E se você atacar, o dano que você vai causar no inimigo é o máximo desse dado. Se é um dado de quatro, então você tira quatro. Lembrando que existem modificadores, moduladores, que são sempre somados ao resultado final. De vinte e um a cinquenta pontos, usa-se o dado de seis. De cinquenta e um a cem pontos, o dado de oito. De cento e um a duzentos, o dado de dez. De duzentos e um pontos a trezentos pontos, o dado de doze. E de trezentos e um até quinhentos, o dado de vinte. Depois começa a se repetir essa numeração. Vamos supor que essa seja a ficha do jogador 1. Ele tem força doze, destreza 21, constituição 150, inteligência 51, sabedoria 420 e carisma 89. De acordo com a nossa tabela, a gente pode, inclusive, já saber qual o dado que ele joga para cada uma. Força, que tem doze, ele joga um dado de quatro. Destreza 21, ele joga um dado de seis. Constituição, ele tem cento e cinquenta. Então, ele vai jogar um dado de dez. Inteligência, ele tem cinquenta e um pontos, então ele joga um dado de oito. Sabedoria, ele tem quatrocentos e vinte. Ele vai jogar um dado de vinte. Carisma, ele tem oitenta e nove. Logo, ele vai jogar um dado de oito também. Se atacou com uma espada comum, sem efeitos, vantagens ou modificadores positivos ou negativos, ele deve jogar um dado de quatro, pois ele possui doze pontos em força. Contra a constituição do homem lagarto, que é arbitrariamente escolhida pelo mestre. Aliás, isso vale um parênteses, tá? Vamos lá, mais um. O mestre que define as dificuldades, poderes, vantagens e desvantagens de tudo aquilo que não é controlado pelos outros jogadores. Mas isso não deve ser encarado como uma injustiça. Na verdade, até pode, se quem estiver mestrando não souber ser justo, que não é o caso. Pois o mestre, assim como um juiz, ele promete imparcialidade, transparência e honestidade ao receber a função de mestre. Ou seja, sem espaço para corrupções aqui, por parte do mestre e também do jogador. RPG é um jogo para ensinar e para divertir. E é isso. Bem, continuando. O jogador um joga um dado de quatro e tira três. O mestre joga o dado pelo homem lagarto e tira um. Acerto do jogador um. O que subtrai com a sua espadada quatro de vida, porque jogou o dado de quatro do inimigo. Bem, entenderam por que o quatro? Pois ele jogou um dado de quatro. Isso é o padrão. O dano é resultado do valor máximo do dado usado para testar a ação. Se ele tivesse jogado um dado de oito, se ele tivesse força 21, ele ia jogar um dado de seis e ia atirar seis pontos de vida do inimigo se ele tivesse acertado. Se tivesse o jogador um jogado um dado de dez, o homem lagarto perderia dez pontos de vida. Novamente, vale lembrar que esse resultado pode ser outro, dependendo de modificadores, vantagens e desvantagens. O mestre não precisa revelar o total de pontos de vida do inimigo, a menos que algo, como um artefato, magia ou outro motivo, o Force é isso. Ele pode ou não falar, dependendo da vibe do mestre. O mestre indica que o inimigo foi ferido pela espada e o homem lagarto perdeu quatro de um total de oito pontos de vida. Sobram quatro para ele. Tudo isso marcado numa tabela chamada mesa de bordo. Jogadas, rodadas, ações, pontos de vida, entre outras informações importantes, aquele momento de combate estarão nessa mesa de bordo. O jogador dois puxa o seu arco e mira uma flecha no mesmo homem lagarto atacado pelo jogador um. Ele podia ter escolhido um dos outros dois homens lagarto, mas ele já foi direto naquele que tomou espadado por estratégia. Ele quer acabar já com um ataque no inimigo, porque vai ter uma hora que vai ser a vez dos homens lagartos jogarem. Bem, vamos imaginar que ele tenha 101 de destreza, ou seja, ele vai jogar um dado de dez. O jogador dois tira um no resultado do dado. E o mestre, que vai jogar a destreza do homem lagarto, joga um dado de quatro e tira quatro. Meus amigos, nesse momento houve o que chamamos de erro crítico, que pode ser erro ou acerto crítico, quando o jogador ou o mestre tira o mínimo ou máximo de um dado contra o seu oposto do outro lado. Então, nesse caso, foi o mínimo do dado de dez contra o máximo do dado de quatro. Então, o jogador teve um erro crítico, ou o lagarto teve um acerto crítico. Tanto faz. Isso aí quem manda é o mestre. O mestre pode, nesses momentos, considerar que foi possível a pior hipótese de todas para acontecer com essa ação de erro crítico. Como, por exemplo, o homem lagarto desvia e a flecha acerta uma corda que segurava uma armadilha, uma bola de pedra de cinco toneladas que cai do teto bem em cima dos jogadores, que agora devem rapidamente jogar um teste de destreza. Cada um vai jogar o seu teste de destreza para desviar dessa armadilha resultante do erro crítico do jogador 2. O que segue, então, é uma sequência de rodadas. A gente tem duas coisas. A gente tem rodadas e tem turnos. Não fiquem preocupados com essa montanha de informação, porque durante a campanha vocês vão entender essa jogabilidade e vai ser importante para vocês começarem a criar as estratégias de vocês. Qualquer ação pode ser adaptada para a rolagem de dados usando um dos seis atributos. Então, qualquer coisa que o seu personagem queira fazer, o mestre vai adaptar isso dentro dos seis atributos, mesmo que ele tenha que fazer uma média entre dois deles. Ganha-se mais XP, mais experiência, ao realizar as propostas de laboratório, maker e linguística. Cada professor vai indicar quanto e em qual atributo as notas serão transformadas em XP. Isso é muito importante. Galera, quando vocês fizerem uma experiência do professor Wellington em magia e encantamento, vocês vão fazer uma pesquisa, fazer um relatório, fazer o experimento físico no laboratório e tal. Isso vai gerar uma nota que o professor vai dar para vocês. E ele pode falar assim, olha, essa nota você pode colocar direto em inteligência. Então, assim, o melhor jeito de ganhar XP e crescendo é realmente fazendo tudo. Participando das campanhas e realizando as atividades das outras matérias dentro do RPG. Então, vamos lá, hein? Cada vez que vocês passarem de nível, vocês vão poder distribuir livremente dez pontos. Dez pontos em seis atributos. Então, você tem lá os seus atributos, força, constituição, inteligência e tal. E você passou de nível, do nível 1 para o nível 2, você vai ganhar dez pontos para poder espalhar do jeito que você quiser. Se você quiser colocar os dez pontos em destreza, você pode. Quer colocar um ponto em cada um e ter quatro pontos para colocar sorteando, você que manda, tá? Esse vídeo, ele só funciona junto com o vídeo sobre Redondetta e também com o vídeo da construção do personagem de vocês. Então, até a próxima.